E agora o nosso especialista em segurança, Stael Santos, comenta o aumento nos casos de feminicídios. O feminicida é esse sujeito covarde, esse indivíduo criminoso, sem escrúpulos, que ameaça, violenta e mata, porque sabe que a mulher sozinha não conseguirá se defender. Eu tenho dito isso e muito nos intriga ter que quase sempre aqui noticiar casos e mais casos de mulheres vítimas dessa barbaridade, dessa crueldade, dessa tamanha violência, descabida, desmedida. Eu ainda me recordo o que comentei um dia posterior ao caso de Mônica Cavalcante lá em São José da Tapera. Ela foi morta na calçada do lugar, símbolo de justiça e proteção. Mônica foi morta na calçada do Fórum da Cidade e isso muito nos externa o nível de periculosidade desse sujeito criminoso, o Leandro Barros. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tabulou que no nosso país, em 2022, um feminicídio foi registrado a cada seis horas. Isso é muita coisa, isso muito nos assusta. O Fórum também tabulou um aumento no número de ameaças contra a mulher, um aumento no número, no número, perdão, de agressões contra a mulher, um aumento no número de violência, da violência doméstica e familiar contra a mulher. 50.962 mulheres agredidas diariamente em 2022. Esse também é um dado trazido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o equivalente a um estádio de futebol lotado todos os dias. A mulher no nosso país sofre e sofre muito com as mais diversas faces de violência. A mulher no país sofre violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência física, violência patrimonial. A mulher no nosso país, infelizmente, é ameaçada e morta da maneira que foi Mônica Cavalcante. Eu acompanho, acompanhamos e muito acreditamos no trabalho da Polícia Civil em nosso estado, no trabalho das forças de segurança pública, principalmente nesse trabalho investigativo. Essa comissão montada especialmente para o caso de Mônica Cavalcante, certamente irá localizar e prender esse indivíduo criminoso sem escrúpulos, o Leandro Barros. E estaremos aqui para anoticiar essa prisão. A justiça criminal em nosso estado, bem certamente, também irá julgá-lo com rigor da lei. É o que cabe a você, Leandro. Leandro Barros, indivíduo criminoso, que certamente nos assiste nessa manhã. Você será localizado, será preso, julgado e condenado com rigor da lei. Para que você pague pelo tamanho do crime. E eu ainda digo, se você estiver dando guarida a esse indivíduo criminoso sem escrúpulos, o Leandro Barros, você também tem as suas mãos sujas de sangue. Se você sabe de alguma informação acerca do paradeiro de Leandro Barros, se você está dando guarida a esse indivíduo criminoso, o denuncie, ligue para o disco Denúncia 181. Ajude a polícia a prendê-lo. Ele precisa ser julgado e condenado para pagar pelo tamanho do crime cometido contra a jovem Mônica Cavalcante. E aí E aí